Olá, amigos da fã! Hoje vamos abrir a slime mais fofa do mundo! Essa é a Cotton Candy Cuties, uma slime muito fofa e que acompanha um brinquedo de espuma mais fofa ainda! Antes de abrir, já aproveita pra dar o like no vídeo e se inscrever no canal! Vou abrir! Essa slime tem formato de pirulito e um aroma delicioso de fruta! Com a ajuda de uma tesoura sem ponta, vamos cortar! Com muito cuidado! Hum, já estou sentindo cheiro! Essa slime tem cheiro de morango! Uau! O que será que tem aqui dentro? Vou deixar a slime aqui de lado e vou ver o que tem aqui dentro! Vamos lá! Eu amei! É um bonequinho muito fofo e muito cheiroso! Ele é muito fofinho! E o mais legal é que eu posso esticar muito essa slime! E agora eu vou guardar o meu boneco dentro dela! É só amassar! No final da brincadeira é só colocar a slime no pote do pirulito! Hum, eu adorei essa! Agora vamos para a próxima! Vou abrir! Qual será a surpresa dessa slime? Vamos abrir e ver? Eu adoro esse cheirinho! Olha que lindo! É um bonequinho vermelho muito fofo! E muito cheiroso! Eu amei! Ele é muito fofinho! Vou amassar um pouquinho esse slime! Agora vou guardá-lo aqui dentro! Prontinho! Essas foram as duas Cotton Candy's que abri hoje! Qual será a próxima slime que receberei? Fica ligado no canal da Fã pra descobrir! Até mais! Tchau!